Eu me agradeço, Senhor, estou de tempo abrindo Pra ser sentado em sua partida Estou sabendo, não sei pra mim só Estou morrendo, morrendo, morrendo Tanta saudade, morando em meu tempo Eu me agradeço, Senhor, estou de tempo abrindo Me agradeço, Senhor, estou de tempo abrindo Os dias que eles são tão firmes E as noites me trazem O amor desse amor Eu penso que ligando o amor desse momento E as noites me trazem E as noites me trazem